A Câmara Setorial de Audiovisual de Itajaí voltou a se reunir e espera dar um novo impulso às produções de cinema e vídeo da cidade. O momento é interessante para bons projetos capazes de captar recursos tanto do setor público quanto do setor privado. Este é o tema do Viva a Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale, hoje com a participação do acadêmico de jornalismo Ellison Gunz. Olá, boa tarde Liza, boa tarde a você que acompanha o Viva a Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar com a gente pelo nosso Twitter, que é o arroba Viva a Voz Univale, e também pela nossa página do Facebook, facebook.com.br Viva a Voz Univale. Isso mesmo. E para falar sobre a Câmara Setorial de Audiovisual aqui de Itajaí, nós convidamos dois integrantes da Câmara, o Diego Lara, que é diretor da TAC Filmes, e o Lalo Boquino, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais e também é produtor pela Pangeia. Lalo, bem-vindos ao programa. Obrigado, Liso. Muito bacana ter vocês por aqui. Queremos entender um pouco melhor o que está acontecendo no setor audiovisual aqui na cidade. Enfim, mas para começar a gente podia falar um pouco da Câmara. Gostaria de entender quais são as principais ações, quais são os objetivos dessa Câmara, Lalo. Você podia responder, por favor. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Lisa. A Câmara de Conselhos, o Conselho Municipal de Políticas Públicas, ele trata de políticas públicas, na verdade. Ele representa a sociedade e o governo através de 18 cadeiras, nove do setor público e nove cadeiras do setor privado. ali é discutido, atualmente, no Conselho, é discutido o Plano Municipal de Cultura, que está em elaboração há dois, quase três anos. E esse plano, ele define as metas e os objetivos para a cidade em questões culturais num prazo de dez anos. Então, o que a cidade espera conseguir num prazo de dez anos é um plano muito importante porque está sendo criado um sistema nacional de cultura. E esse sistema nacional de cultura, ele é abastecido através das informações dos planos municipais. As cidades só vão receber verbas federais, vão começar a receber verbas federais, se elas estiverem cadastradas nesse sistema nacional de cultura. Então, é muito importante, é o que o Conselho atualmente vem discutindo. Claro, discute-se leis de incentivo, algum caso específico de editais, sempre em relação às políticas culturais, às políticas públicas do município. E daí tem a parte dos não governamentais, que é o meu caso. Eu tenho uma produtora de documentários e eu participo como representante da cadeira de audiovisual, dentro do Conselho. Legal. E como é que a Câmara Setorial de Audiovisual se articula dentro dessa estrutura maior? Quer falar, Diego, um pouquinho? Não, ele que entende tudo disso. É o Lalo. Vai lá, Lalo. Eu tenho voto, eu sou o representante do audiovisual e o Flávio Roberto, que é inclusive sócio do Diego, ele é o vice, é o suplente. Então, nós temos o voto. É uma Câmara paritária e ela tem acesso direto ao gabinete do governo. Nós podemos sugerir leis ou editais ou mudanças de leis. Temos esse poder de encaminhar até o prefeito, até a Câmara dos Vereadores. É como uma voz do público artístico, dos produtores culturais e das instituições que gerenciam a cultura. Fundação Cultural, Teatro, Câmara dos Vereadores, Univale participa, tem uma cadeira também. E, no caso, a Câmara Setorial é um grupo, o Lalo representa esse grupo. Ela teve o início das suas ações em 2007, onde estávamos presentes, estávamos trabalhando inicialmente para fazer a coisa andar e, depois desse tempo todo, quase seis anos, sete anos, a gente volta, retoma as ações da Câmara. Agora, de forma muito mais profissional, porque os integrantes da Câmara se profissionalizaram também, tivemos uma vivência maior na produção audiovisual. E, principalmente, hoje a gente vê que o mercado está pedindo muito um retorno de iniciativas, de ideias e de projetos competitivos. Tem muito dinheiro hoje no mercado, na esfera federal, na esfera pública. As emissoras, depois da lei do audiovisual, elas começaram a buscar novos projetos. E a gente viu que, devido à articulação que acontece em algumas cidades, como, por exemplo, o próprio Florianópolis, que já está fazendo, já tem, funciona há muito tempo e assim por diante. Tem o edital da Cinemateca, que hoje é o edital catarinense de cinema, que serve para todo o estado, o Balneário Camboriú, se agilizou, começou a fazer bastante coisa. E a gente, aqui em Itajaí, duas semanas atrás a gente foi numa reunião onde Itajaí foi citada como um celeiro de produções, porque a gente representa tanto TAC, Pangea, SETCOM e outras produtoras e outros produtores individuais. E, inclusive, o curso de produção audiovisual aqui. Uma das consequências que o grupo está se formando, a Câmara novamente, são as pessoas da Univali, por meio intermédio do Diego, que tinha ligação. Foi muito legal, inclusive, a gente, na primeira sessão, assim, a gente tinha 50% das pessoas que estavam lá eram acadêmicos, ou ex-acadêmicos, já se formaram e agora estão no mercado. Então, acaba sendo aquela coisa, a gente arrebanhar um grupo de pessoas novas, juntar um grupo de pessoas novas, e a gente está explicando muita coisa que, em 2007, quando a gente tentou, em 2005, 2004, quando a gente abriu nossas empresas, não tinha ninguém para explicar para a gente. Então, a gente passa daquela coisa de ser o aluno e acaba virando mentor em algumas coisas, mas sempre aprendendo. E a ideia principal é essa, intercâmbio de informação constante. Então, vocês estarão a capacitação de profissionais como uma das metas ali da Câmara. De que forma isso vai acontecer agora e nos próximos anos? Então, assim, posso falar, Léo? Pode, fala. A Câmara Setorial, a gente hoje está propondo três passos específicos, que são os primeiros três passos da Câmara como entidade. O primeiro passo é formação de público, o segundo passo é desenvolvimento e formação de profissionais, e o terceiro é fomento de novos projetos, desenvolvimento de novos projetos. Então, como isso vai funcionar? Primeiro, desenvolvimento de público. A gente está hoje estudando a possibilidade e atuando com algumas parcerias para a criação de um circuito independente de cinema, trazendo lançamentos de filmes, longa-metragens, curta-metragens, funcionando quase como um cineclube, mas com uma estrutura mais focada no circuito mesmo, tentando agrupar várias salas que deem vida para um filme. Então, em vez do filme passar uma vez no cineclube e ser esquecido, ele passa em cinco ou seis salas de diversas cidades, atuando como um circuito complexo e completo. Isso e outras coisas, festivais de cinema, que a TAC Filmes está produzindo uma, as próprias mostras que a Pangeia desenvolve, inclusive agora eles vão começar um trabalho super interessante nas escolas, com divulgação de audiovisual municipal nas escolas, de produção local. E a gente passa da formação de público para a formação dos profissionais locais. A gente já tem aqui iniciativas louváveis da Univale, o curso de produção audiovisual que está indo aí para a terceira turma. Eu fui professor até o último ano e a gente colheu, hoje ainda colhe, muitos resultados positivos, como TCCs e projetos feitos em sala, participando de festivais nacionais. Isso é extremamente louvável e grandioso para um curso tão recente. Inclusive eu mandei um e-mail para o Ricardo Galazes faz uma semana falando isso. Falei, cara, os nossos projetos lá estão competindo pau a pau com as universidades que já faziam isso há muito tempo. Então isso prova a força do curso e a força dos acadêmicos, essa vontade do acadêmico fazer. E junto com isso a gente vê que existe pós-graduação de produção em TV e rádio, que é complementar para os cursos que a gente tem aqui dentro da Univale, curso de jornalismo propriamente dito. E a gente vai começar a atuar em outra esfera, trazer outros tipos de curso para cá, através de incentivos fiscais, através de incentivos de esfera federal, através de Pronatec, provocar a esfera pública para trazer essa formação audiovisual para cá. Iniciando com projetos e cursos mais simples, mais necessários, como produtor cultural, agente cultural, roteirista e assim por diante, para a gente conseguir dar base competitiva para os profissionais de Itajéi. O que a gente vê quando vai para alguns editais, principalmente, dá para citar, por exemplo, o edital de Cinemateca Catarinense, o edital catarinense de cinema. É muito pequena a participação de profissionais de fora da ilha de Santa Catarina, fora de Florianópolis. E quando você vê no resultado final, é uma parcela menor ainda as pessoas que ganham editais fora de um grupo de Florianópolis. Não é um grupo, não é uma panela fechada, não é nada. São pessoas que estão lá, mas só que aquilo desenvolvem. Porque são várias pessoas... É um ambiente competitivo, as pessoas têm que se tornarem melhores para ganhar. Então, a gente está trazendo um pouco essa filosofia para cá. E como a gente vai fazer isso? Treinando os jovens, reciclando a ideia dos mais antigos e trocando muita experiência, trazendo pessoas de fora, trabalhando com workshops para desenvolvimento de projetos, direcionados. Nossa primeira ação, assim que eles fizerem a chamada pública do edital da Cinemateca Catarinense, edital catarinense de cinema, desculpa, a gente vai fazer uma leitura coletiva do edital para explicar para as pessoas que querem entrar como funciona, porque qualquer um pode entrar. Gente, você passa só uma pausa aí no teu discurso para eu entender uma coisa. Você está falando a gente, a gente vai fazer, a gente quem vai fazer? Nós estamos conversando a respeito desse conselho que faz parte. A gente, a Câmara Setorial do Audiovisual. E a Câmara que está incluída ali. Tudo que a gente está falando aqui nesse momento agora é o que a Câmara está propondo. E quando eu digo propondo, já teve uma primeira reunião onde com a participação de 15 pessoas foi aprovado 100% essas ideias e propostas que a gente está trazendo. Ok, mas serão então propostas públicas? Como é que isso vai ser trazido a público? A público. A partir do momento que a gente... A gente hoje está fechado, né? Está um grupo fechado. Tem 35 pessoas atuantes dentro de uma rede social onde elas vão discutindo assuntos e aspectos. A gente sempre faz a chamada pública das reuniões. Então, as reuniões são abertas. Qualquer pessoa pode ir. Vocês estão convidados para a próxima já que vai acontecer no meio desse mês. E qualquer pessoa que tiver interesse pode vir. Não vai ser uma coisa restritiva a um grupo fechado de pessoas. Não vai ser para 10, 15 pessoas. Não vai ser para 3 produtoras. Isso, inclusive, foi um questionamento que a gente teve de algumas pessoas. Tipo, ah, mas vocês vão fazer coisas que vão favorecer produtoras. Não. A gente vai favorecer produtores, profissionais. Tanto que a gente está convocando a maior quantidade de pessoas. Nunca teve um grupo tão diferenciado de pessoas. Rostos novos, pipocando e falando a gente quer produzir. Veio gente de Blumenau na última reunião porque eles queriam ver o que a gente estava fazendo aqui. Então, basicamente, o que a gente está trabalhando é isso. E quando eu digo a gente é câmera. Câmera audiovisual de Itajaí. Sotorial audiovisual. E representada pelo Lalo, pelo Flávio. E daí tem um grupo de pessoas que trazem propostas e ideias. E está todo mundo envolvido juntos. A bandeira é a mesma no audiovisual. E a ideia é que, só para voltar um pouco, a gente deixou de se reunir a Câmara desde o momento da formação, que se teve o conceito de câmara, de câmaras setoriais. A gente começou a se reunir em 2007, 2005, 2006. E houve um lapso. E agora, a gente retornando, a gente veio com essa ideia. O Diego organizou isso. Novamente, ele aglutinou as pessoas novamente. Por isso que deu essa sensação de o retorno das atividades. Sim, novamente. Foi um novo impulso. A ideia foi fantástica por parte dele, que é... A gente não quer se unir para fazer filme. Essa é a ideia. A gente não quer dinheiro, a gente não quer verbo, a gente não quer incentivo para fazer novos filmes. A gente quer formar profissionais aqui, porque nós, como produtoras, a gente vê que tem pouca mão de obra especializada. Ao primeiro momento. Ao mesmo tempo, a gente quer novos projetos. Porque não adianta a gente ficar brigando por fatias pequenas. Um filme custa caro para fazer. E a gente só vai conseguir esse montante de dinheiro em editais nacionais e editais grandes. Então, a gente precisa de formação de novos projetos. Esse é o novo conceito trazido pela TAC e que veio a Câmara Audiovisual e se juntou novamente para ir atrás dessa ideia. Uma coisa que é interessante pensar, sim, é que tudo que a gente está tentando implantar em Itajaí e que são as propostas que a gente apresenta como Câmara, e, inclusive, semana que vem, a gente tem uma reunião já com a Secretaria de Cultura para conversar, explicar. Porque as pessoas, no aspecto geral, mesmo as esferas públicas, elas não têm noção dessas coisas específicas. O audiovisual é uma coisa bem específica. É de um grupo de pessoas. Isso aqui hoje tem muito dinheiro. A gente está falando de, nacionalmente, há cinco semanas atrás, apresentaram aquele projeto Brasil de todas as telas. A gente está falando de um montante de 1,2 bilhões de reais para o investimento, de investimento no audiovisual, sabe? Há três dias atrás, o Ancine publicou uma nota falando que o audiovisual, a renda superou em porcentagem a indústria têxtil e a farmacêutica. Então, a gente está falando, cara, de muito dinheiro, sabe? O Brasil não é automaticamente... É uma indústria e a gente precisa de mão de obra especializada e novas ideias, novos projetos. E não só isso, é que não dá para ficar sendo incipiente para sempre e não dá para você ficar sendo passivo para sempre das ações que acontecem ao seu redor, sabe? A gente vê um monte, diversos grupos se agilizando, se aglutinando, trabalhando para fazer as coisas acontecerem. E nada mais justo do que Itajaí, que é uma cidade que, tradicionalmente, tem esse porto de cultura, a música aqui é super respeitada, a literatura já apresentou diversos grandes autores, o próprio cinema a gente consegue levar como produtores muita coisa para fora. Não tem sentido a gente ficar esperando, a gente tem que começar a agir e trazer logo investimento real para cá, porque a gente não pode... Isso daí eu falo como produtor e hoje como ativista dessa causa. Porque você vira ativista, você está trabalhando por uma causa de um grupo de pessoas. Não dá para a gente ficar vivendo com migalha das esferas de investimento. Então, quais foram as primeiras impressões dessa reunião que vocês realizaram na volta da Câmara e o que já foi definido? Como já estou há tempo, já não só de titular da Câmara, mas como sempre vou nas reuniões, faz anos que eu faço isso. Eu vi, assim, a primeira impressão que eu tive foi uma renovação de público, que participa da... Um público totalmente diferente daquilo que se reunia há 5, 10 anos atrás. Pessoas oriundas da universidade que querem trabalhar, que já trabalham e todos sedentos por formação, informação sobre audiovisual, sobre mercado. São pessoas que estão aptas para trabalhar e dispostas a trazer esse investimento para cá. Quando a gente fala trazer investimento, não é que a gente vai ficar batendo na porta das fábricas e empresas e pedindo dinheiro. Existem maneiras... Era isso? Não, desculpa. Mas hoje existem os editais do governo federal que são públicos e qualquer pessoa física pode se inscrever. É isso que a gente tem que estimular a produção e bons projetos e trocas de experiências. Nós, tanto a TAC quanto a Pangeia, já tem 10 anos de mercado, praticamente. Então, temos experiência e a gente sabe os caminhos, a gente já aprovou projetos, mas também nós queremos pessoas de fora vindo para cá. Por exemplo, eu escrevo projetos de lei Rouanet, mas eu não sei qual é o trâmite burocrático de uma empresa para fazer isenção fiscal de lucro real. Eu adoraria um curso vindo de alguém de fora que saiba fazer isso e explique. Olha, é isso, isso, isso. É isso que a gente quer. Ou mesmo até da cidade mesmo. Porque às vezes a gente tem... Isso é uma coisa que é meio surpreendente, sabe? A gente vive num polo econômico que tem gente do Brasil inteiro vindo para cá pegar dinheiro, sabe? A gente descobriu há pouco tempo que tem carioca, paulista que vem para cá duas, três vezes por semana, por mês, para bater na porta das empresas aqui para pegar dinheiro para ir para fora e fazer projeto. Então, assim, já foi provado que existe um potencial, a capacidade local. Então, qual que é a nossa ideia? Você perguntou quais foram as primeiras impressões, o que a gente fez na primeira reunião. Tirando, obviamente, essa chegada de um sangue novo que dá um ânimo e que é uma galera que cobra, cobra digitalmente. A gente publica coisas num grupo e mesmo não estando publicando, as pessoas vêm perguntar, vêm falar, pô, e aí, quando vai ser a próxima? No caminho para cá a gente encontrou o Bolívar que atua aqui na TV Univale perguntando, pô, e quando vai ser a próxima? Porque eu tenho novas ideias, tenho novas propostas. Isso integra muito, traz uma vontade de fazer. A gente não está mais sozinho como estava há alguns anos atrás. Então, assim, tem mais gente envolvida. E as propostas que a gente trouxe, assim, que dá para a gente apontar como realidade do que vai acontecer, uma é a criação do CineClube, que inicialmente está sendo intitulado como Cinemargens, que vai ser esse circuito de cinema que vai envolver as duas margens do Rio, com o Navegantes e Itajaí, inicialmente numa proposta junto com o Instituto Caracol. Isso daí é do caramba, porque a gente dá oportunidade de lançar coisas novas para pessoas novas, sabe, filmes diferentes para um público que não tem. Itajaí hoje não tem nenhuma sala de cinema, saca? Lamentável, né, gente? Se pensar com uma cidade de 200 mil habitantes, segunda maior economia do Estado, se eu não me engano, é isso, não? Muito dinheiro rolando. Segunda maior PIB nenhum. E assim, não tem cinema na cidade. Então, a gente vai instaurar isso, vai voltar. Por mais que seja uma estrutura menor do que uma sala de cinema real, é uma oportunidade, é uma viabilidade. E outra coisa que eu acho que é o maior diferencial é essa ideia que a gente tem como câmara de investir 100% dos recursos que a gente vem a conseguir em formação e não necessariamente em produção. Porque assim, todos os editais, a parcela para desenvolvimento de roteiro, desenvolvimento de projeto é muito pequena. Por quê? Porque fazer um filme e um longa-metragem custa 2 milhões. E daí eles vão lá e pagam 2 milhões para fazer um longa e pagam 20 mil reais para fazer um roteiro de longa-metragem. Então, essa parte de desenvolvimento acaba sendo carente, sabe? Então, o que a gente vai fazer? A gente apontou um valor que é extremamente tangível dentro da esfera econômica local e a gente vai agora ir atrás desse dinheiro junto com o poder público através de uma proposta apresentando que com um pequeno investimento do poder público a gente consegue trazer riqueza. O que a gente vai investir a partir que é a palavra-chave da câmara setorial é riqueza intelectual. Força intelectual é criar projetos que possam ser revertidos diretamente em recurso. Hoje a gente tem aí fundo setorial tem chamadas públicas de emissoras chamadas públicas do fundo setorial que estão pagando estão dando dinheiro mas dinheiro de verdade não é aquele dinheiro contadinho, sabe? 5 mil reais dinheiro de verdade a gente está falando aí de centenas de milhares de reais para desenvolvimento. Tanto é que algumas cidades aqui do estado Florianópolis Balneário e Camorio conseguiram uma renda complementar para complementar através desse fundo setorial dinheiro que vai vindo da esfera federal para ser injetado nos seus editais locais. Então a gente está falando de um novo mundo para a produção audiovisual, sabe? E a gente quer aqui em Itajaí transformar os produtores locais em produtores competitivos a nível nacional. Com projetos competitivos. E como é que está o olhar público para essas ideias todas? Como é que está o diálogo dessa Câmara que é totalmente voltada para essa produção? A gente não assistiu o programa que eles não sabem ainda. Pois é. Porque vocês sentem já uma receptividade? Existe um diálogo realmente aberto? Porque, lógico, o próprio Conselho é composto por representantes também do setor público. Como é que está o diálogo com essa parte? Existem três esferas que a gente pode chamar de setor público. A municipal, a estadual e a federal. federal, a gente tem uma empresa que consegue verba federal por enquanto aqui. Espero que o ano que vem a gente possa falar que são três. Através da lei Rouanet, que é a isenção fiscal através de imposto de renda. Uma empresa consegue fazer isso aqui. Uma única empresa? Uma única que consegue. Ok. Só uma coisa que é interessante falar. No Brasil, certo? No Brasil, 34% de todo o dinheiro captado, toda a riqueza investida em cinema no Brasil, acaba indo para 10 produtoras. Então, assim, a gente fala de disparate, absurdo. A gente está acostumado no nosso mercado com isso. E, assim, isso é um pouco do reflexo que a gente vive aqui em Itajaí. Isso daí se reflete no Brasil inteiro. Então, é uma realidade... Mas eu gostaria de saber especificamente do Poder Público Municipal, porque eu acho que esse é o principal parceiro. Ele já está chegando. Ele é o Lalo. Quatro minutos. Ele levantou ali. A gente tem a parte estadual, que seria o Fundo Cultural, que não existe diálogo nenhum. Acho que não tem nenhum projeto em andamento com o Fundo Cultural de audiovisual. Não. E a esfera municipal, que daí é a mais próxima da gente, que é o que a gente vai se aproximar primeiro, que a gente já tem um diálogo com ela, que tem a Lei de Incentivo Municipal à Cultura, que é o único fomento que existe para o audiovisual. São cotas, não existem cotas estipuladas por áreas na Lei Municipal. É um ponto, alguma coisa, milhão de reais. E essa é o... Mas não só para o audiovisual, para todas as áreas. O audiovisual, em média, pega 6% dessa fatia por ano. 6% a 5%. Então, são poucos projetos de audiovisual também para a Lei Municipal. E a conversa começa a semana que vem. e a gente tem uma reunião marcada na próxima terça-feira com o secretário da Cultura, onde a gente vai apresentar todo esse... E mesmo assim, não é bom, assim, a fatia que existe, as cotas de 30, no máximo, com 40 mil, 15 ou 10, não dá para fazer ficção, por exemplo. Porque a ficção é muito mais cara que um documentário. Claro, um documentário pode ser caro também, mas é possível você fazer um documentário ou uma amostra local com 30 mil. Mas fazer uma ficção com 30 mil, não dá para fazer. É muito mais caro. É a produção mais elaborada. é isso que a gente precisa. A gente não pode ficar dependendo da esfera municipal. A gente tem que buscar esse dinheiro esfera federal. Então, a gente vai utilizar esses recursos municipais para desenvolver um público que seja competitivo para buscar coisas foras, para buscar projetos maiores. A ideia é essa, a gente criar bons fazedores de projetos, investir em boas ideias na cidade para a gente transformar isso aqui em um polo de ideias. Gente, dois minutos, vamos tentar ouvir um minuto de cada um. Um minuto de cada um, que tal, Elison? Podemos tentar, né? Então, a gente queria saber quais são as próximas novidades da TAC Filmes e da Pangeia. Só passando assim. Nós vamos, eu estou fazendo um projeto em Barra Velha, um documentário sobre a história de Barra Velha, a gente vai lançar um documentário sobre a estrada de ferro, Santa Catarina também, e tem alguns outros projetos, mas mais viáveis são esses daí. Poxa, agora você economizou, Lalo. Eu tenho mais tempo. A gente vai realizar também um projeto bem bacana aqui no município, que são exibição e oficinas dentro das escolas aqui de Itajaí. Então, é uma maneira, vai ser uma ação também da Câmara Setorial, e para a gente formar esse público novo, que é uma das metas para ser lançada. Falar da TAC? TAC vai bem, obrigado. A gente está fazendo bastante coisa, estamos trabalhando no nosso primeiro longa-metragem agora, que vai ser 100% rodado em Itajaí, que chama Vidas em Vermelho. lançamos... Sobre? Sobre... Ah, é muito maluco a história. É um triângulo amoroso com viagem no tempo. Maluco, né? E assim, a gente está trabalhando hoje em projetos um pouco mais encorpados, tentando buscar, e isso toma bastante tempo. A gente está rodando uma série hoje para uma grande emissora estadual, trabalhando nessas esferas e criando muitos projetos que estão dando certo. Infelizmente, os projetos que a gente lançou nos últimos dois anos deram corpo para a gente hoje investir em coisas maiores. e a gente está bem empolgado com essa nova fase do cinema no Brasil, sabe? Porque tem respiro. Tem como você agora olhar e mesmo sendo pequeno, que é o que a gente conversa muito na câmera, que mesmo sendo pequeno a gente pode agora sonhar e pensar como grande. Então, acho que isso é legal. Gente, então, o mercado profissional para a produção audiovisual é promissor. Resumindo aí para a gente fechar a nossa conversa. A nossa intenção é deixar ele mais competitivo, mais forte e trazer projetos grandes e começar a rodar a série longa aqui em Itajaí. a gente tem mão de obra, a gente tem potencial, tem equipamento, tem vontade. Então, a gente só precisa unir tudo isso e fazer projetos bons. Legal. Esse foi o Lalo Luboquino, além da Pangea, ele também é vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui de Itajaí. A gente conversou também com o Diego Lara, que é diretor da TAC Filmes e também participa da Câmara de Audiovisual aqui da cidade. Obrigada, pessoal. Foi bacana entender um pouquinho sobre esse trabalho. e a gente continua conversando no próximo Viva Voz. Tchau. Tchau, até o próximo. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, comunicação, turismo e lazer e pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação, extensão e cultura, Propec da Univale. Produção e técnica, André Schlinwein, Elison Gums, Fernanda Vieira e Jennifer Manica. Coordenação, Lisa Lopes Correia. Supervisão, Alberto Russi. Música 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 Música